Neste quadro da série Convivência Interativa, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos territórios geográficos que compõem a cidade de Vitória. Hoje, eu vou falar para você da região da Grande Goiabeiras. Vem comigo! Localizada ao norte da Baía de Vitória, Goiabeiras era constituída por baixadas cobertas por manguezais. Com a população crescente, se fragmentou nos bairros de Goiabeiras, República, Jabur, Solomborges, Maria Ortiz, Morada de Camburi, Jardim Camburi, Pontal de Camburi, Antônio Honório, Segurança do Lar, Boa Vista, Mata da Praia e Jardim da Penha, formando assim a região continental. Vale lembrar que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade, situado no bairro Solomborges, atende a toda a região continental. Com a urbanização e o crescimento populacional da região, e com todo o processo de revitalização, ocorreram profundas transformações na paisagem natural e social do território. Exemplo disso é o crescimento do comércio local. E não podemos nos esquecer da nossa linda orla e do manguezal, das praças de convivência, as feiras com comidas típicas e as quadras poliesportivas comunitárias, que são espaços que promovem o lazer, a cultura e o esporte. E também fortalecem a convivência e os laços familiares e comunitários. E com toda a potencialidade que existe no território, não podemos deixar de falar na rica cultura regional, dentre elas, as paneleiras. Que atualmente possuem uma sede própria, popularmente conhecida como o galpão das paneleiras. E é nas mãos das artesãs que a transformação acontece. Utilizando materiais retirados diretamente do mangue, como a argila e a planta mangue vermelho, é que as artesãs transformam o barro na tradicional panela. A produção da panela de barro é um artesanato de origem indígena com mais de 400 anos de tradição. Sua confecção está ligada à gastronomia e é indispensável na apresentação da muqueca capixaba e também de outros frutos do mar. Muito importante também para a torta capixaba, uma iguaria consumida de forma tradicional. É importante destacar ainda a existência neste território da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e do Aeroporto Internacional de Vitória, Eurico de Aguiar Salles. Estes elementos fazem parte dos valores que constituem a identidade sociocultural da região continental. Eurico de Aguiar Salles.